Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui tá todo mundo bem, graças a Deus. A gente começou mais um vídeo, hoje é sexta-feira. Hoje é dia de churrasco, o pessoal estão pedindo há muito tempo. Aí temos aqui, olha, asa de frango, alcatra, maminha. A minha asa, gente, eu gosto de temperar. Eu tempero com limão, páprica defumada, alho, alecrim. Aqui temos copa lombo, eu tempero também com alho, alecrim, páprica defumada. Fica uma delícia, gente. E limão, o pessoal ama demais esse churrasco. Aí aqui no frango, eu coloco também um pouquinho de orégano. Aqui temos alcatra. E a gente usa esse sal aqui, gente. Olha, nosso churrasco. Muito bom. Não corre o risco de salgar muito, né? Porque o outro, geralmente, o Pedro exagera, acaba salgando a comida. Isso aí fica mais fácil para ele controlar. E aqui já temos, olha, linguiça, assada. E é isso, gente. E é isso, gente. Vou fazer aqui uma maionese para acompanhar o nosso churrasco. Às vezes eu faço maionese, às vezes eu faço macarronese. Churrasco tem que ter maionese ou macarronese, né, gente? Não é churrasco, né? Gente, se vocês que trabalham com marmitas têm a possibilidade de colocar churrasco no carregado de vocês, pelo menos uma vez no mês, cara, vocês não vão se arrepender, porque vende muito, tá? Dá trabalho, é um prato trabalhoso, mas vale a pena. Ou, de repente, a pessoa trabalhar só com churrasco, sabe? Os finais de semana, feriado, colocar no iFood, porque vende muito. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui, gente, temos frango ao forno, coxa e sobrecoxa. Aí, de vez em quando, tem que estar fazendo esse processo aqui, olha. Para ele não ficar ressecado. Aí, ele fica bem molhadinho. E aí, gente, tem que estar fazendo esse processo aqui. E aí, gente... Aí, gente, a gente tira a carne, né? E deixa ela descansando para ela chegar no ponto certinho. E aqui, gente, eu tenho, olha, o nosso molho à campanha para alguns vinagretes, né? O churrasco tem que ter esse molho, gente. O povo gosta demais. Eu não sei se em todos os lugares, né? Tem o hábito de fazer churrasco e fazer molho à campanha. Mas aqui, a gente tem esse costume. Ai, deixa eu mostrar para vocês o tamanho, o tamanzinho, olha. Bem pequenininho. Vou cortar da mão, tá? Gente, eu tenho cinco marmitas fitness para fazer hoje, né? Aí, ele pede carne vermelha. Pode ser carne moída, entendeu? Carne picadinha, frango. E ele gosta mais de filé de frango. Aí, hoje, eu vou fazer filé de sobrecoxa. Eu desossei, né? Aí, coloquei limão. E vou temperar. Aí, vou fazer carne de panela. E essa... E três de filé de sobrecoxa. Aí, coloquei aqui um pouquinho de acafrão. Papo que é defumada. Um pouquinho de limão petro. Uma pitadinha de pimenta do reino com o pão cominho. E alho. Ah, e o sal, né? Um pouquinho de sal. Depois, a gente vai experimentando. Aí, eu vou deixar nesse tempero marinado. Uns dez minutinhos. E aí, eu vou deixar esse franguinho. aqui, gente, da Marmita Fitness. Olha aqui. Como que ficou bonito. Tá uma delícia. Experimenta ele. Nossa senhora. Tá bom demais, gente, isso aqui. Deixa, olha como que a carne ficou. Você deixa ela descansar, olha, fica assim. Gente, aqui tá a nossa de churrasco, olha. Essa Marmita aqui é de 750 ml e a gente vende por 25 reais. Gente, essa aqui, olha, é a nossa Marmita de frango ao forno. Aí tem farofa, maionese, opção com macarrão. E essa aqui, gente, é a Marmita Fitness. É arroz integral, salada e o frango. Olha como o frango ficou lindo, olha. Aí ele pega cinco, né, pra poder congelar e vai comendo. Gente, finalizando aqui, olha, o nosso cardápio de hoje. Essa aqui é de carne de panela, tá? Com salada de legumes. Nossa carne de panela ficou linda e maravilhosa. Muito Maramara. Gente, canseira. Tô aqui descansando um pouquinho. Ai, Deus. Mas é isso aí, né, gente? Se gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like, meu povo. Pra poder ajudar aí o nosso canal, ajudar quem tá precisando desse conteúdo, tá bom? Se inscrever no canal, quem não for inscrito. Compartilhar o vídeo, que essa é a parte mais importante, né, gente? A gente poder compartilhar o vídeo pra ajudar, né? Não custa nada e ativar o sininho. É isso, gente. Finalizando aqui mais um vídeo pra vocês. Um beijo. Um ótimo final de semana. Final de semana abençoado pra todos vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Beijo. Tchau. Tchau.